Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje eu trago uma tag que é assim bastante antiga e eu já não vejo assim muita gente a fazer, já nem me lembro de ver sequer a tag, o que tenho na minha mala e eu adoro esse tipo de vídeo gente, eu adoro ver o que as outras pessoas levam na carteira, sou cusca, vamos admitir sou cusca, portanto, antes de passarmos ao vídeo para vocês verem o que eu tenho na minha carteira, não se esqueçam, subscrevam aqui ao canal, deixem o vosso like, sigam-me também no Instagram, porque foi por lá que vocês decidiram que preferiam ver este vídeo, eu dei-vos duas opções e vocês escolheram este, portanto, bora lá! Então malta, nós hoje estamos aqui num cenário mais descontraído, estamos na minha cama, normalmente eu gravo ali no meu tocador, assim uma coisa mais fênsima, mas pronto, hoje estamos aqui na minha cama, portanto, a minha carteira, malta, a minha carteira é esta preta, assim, da Bimbelola e eu amo esta carteira, malta, desde que eu a tenho, eu não uso outra, sou dessas, quando eu tenho uma carteira eu uso, 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 eu tenho várias, eu de vez em quando vou trocando, mas realmente esta é a que eu uso sempre, portanto, bora lá ver, pronto, é assim que estamos, então, tenho este, esta cena de guardar o passaporte, como é que isto se chama, sei lá, um guarda-passaporte, não sei, que eu arranjei na Primark e eu guardo aqui todos os meus documentos do carro, porque faz-me aflição, eles estarem mostrados com os outros documentos, então, eu tenho aqui tudo, tenho a carta de condição, tenho o livro do carro, nem sei se eu vou estar a dizer este tipo de coisas na internet, não é? Ainda me assaltam, não interessa, não vai acontecer, whatever, pronto, e tenho aqui, e tudo o que é do meu carro está aqui dentro, pronto, é assim, cor de rosa, isto está muito cheio, malta, vocês nunca devem deixar os vossos documentos dentro do carro, se vos assaltam o carro, ficam com os documentos e esqueçam. Depois, tenho esta minha bolsinha, que eu normalmente até só ando naquela altura do mês, ou então ando, depende, mas é mais nessa altura do mês, não é? Que todas nós adoramos. E então, o que é que eu tenho aqui dentro? Tenho muita coisa, malta. Tenho o meu álcool gel, que é este aqui de spray, tenho a minha medicação, medicação extra, se eu for, sei lá, a jantar algo do lado, não é que agora vou a jantar, assim, a muitos sítios, não é? Não vou a nenhum, mas pronto, tenho aqui a medicação, caso esteja fora de casa e precise ir a tomar mais medicação, não me interessa. Tenho tampões, tenho um espelho, sou muito prevenida, tenho pensos rápidos, tenho uma caneta, tenho mais tampões, tenho uma amostra de um perfume, eu adoro este perfume, eu já usei, tenho aqui, tenho outro frasquinho de perfume e tenho mais penso e tenho um elástico de cabelo e ponho tudo nesta bolsinha, está tudo aqui. Se eu alguma vez precisei de um penso rápido, nunca precisei, mas está aqui. Se eu já precisei tampões, já sim senhora, álcool gel preciso. Já usei sim senhora aos perfumes e a medicação. Portanto, é uma bolsinha que eu tenho sempre na minha carteira, dá sempre jeito. Ah, o álcool gel normalmente está fora da bolsa, quero ser sincero, porque é uma coisa que nós usamos tanto, não vale a pena estar dentro da bolsa. Pronto, tenho um pacote de lenços, porque eu tenho que ter sempre um pacote de lenços. Ah, normalmente dentro desta bolsinha ando sempre com estes dois batons, isto é um lip balm posseiro, isto é o meu gloss favorito. Andam sempre comigo, eu não sei porque é que tenho isto comigo, porque agora andamos sempre de máscara, mas pronto. Andam comigo, isto é essencial, mesmo com a máscara eu ponho lip balm, portanto, são estes dois, adoro, estou a usar neste momento. Depois tenho as minhas chaves do carro, muito interessante, malta. Eu sinto que este vídeo, eu não sei, ou vocês são muito cuscas como eu e adoram este tipo de vídeos, eu espero que sim. Portanto, as minhas chaves do carro, tenho este elefante e um mini porta-chaves, que eu comprei no Aliex, parece que eu estava à espera que isto fosse um pouco maior. Mas pronto. Este porta-moedas, também da Bimbelola, cor-de-rosa, onde eu tenho todos aqueles cartões que não são necessários diariamente, do género Sephora, do género Stradivarius, isto aqui até já usei, não sei porque é que tem aqui. Tenho o da Maria Bonita, que é onde eu faço as minhas unhas. Tenho o do Ismael, que já acabei licenciadora, mas não tenho lá aquilo que me dão. Tenho, vamos ver, comboios, quando ia. Tenho com as minhas amigas, não é? Aquelas que decidem ser todas de longe, ao ponto de termos aqui de comboio. Tenho, pronto, isto é as injeções que eu tomo, está aqui, caso, não sei porquê, da Pura Bowls. Isto deve ser um restaurante, certeza absoluta. Tenho da Douglas, no meu futebol com o grupo do Porto, sou sócia há 22 anos. Portanto, eu estou à espera, quando fizer 25 anos, que tenha a minha roseta de prata, porque é por esse momento que eu espero, desde que sei que sou sócia. Portanto, depois tenho aqui este cartão, que foi quando eu viajei para a França, para Paris, que é o Cartão Europeu de Seguro de Doença, porque como eu tenho alguns problemas, se me desse uma coisinha má, este cartão, tipo, ou eu não tinha que pagar, ou ia ter acesso mais fácil aos hospitais, não sei. Enfim, aconselharam-me a fazer, eu fiz. Isto aqui é do meu calista. Enfim, isto aqui é das enfermeiras das minhas injeções, caso eu precise de alguma coisa, ou para encomendar os caixotes de lixo próprios, para isso. Está aqui o cartão, tenho aqui o certificado de viagem em que eu posso viajar com a minha medicação. Tenho aqui um vale de 10 euros, da Stone by Stone. a usarem apenas uma utilização. Eu não sei se isto tem prazo de validade, mas acho que não vou usar isto. Pronto, tenho um cartão... Que burra! Eu tenho um cartão da Intimissimi, e eu, quando fui lá fazer as compras de Natal, não dei o meu cartão. Tenho o cartão da Ediceira. Eu nem sabia que isto tinha aqui isto, malta. Sabem o que é isto? É tipo o meu passo para o aerosporto. Quando eu estava a estagiar no Porto Canal, eu fui lá fazer uma reportagem com uma jornalista, e pronto, e fiquei com isto, e achei. E pronto, foi uma experiência assim diferente, não é um bocado escante, a meu ver. Mas tenho aqui o cartão, acho engraçado recordá-lo, e vou a mais alguma coisa. Tenho aqui o cartão da Porto Canal, que foi quando eu lá comecei a estagiar, eles deram, mas só tenho os contatos, percebem? Não tenho, não é título para marcar o ponto nem nada. Por último, acho eu, mas não menos importante, tenho a minha carteira, o meu porta-moedas, aquilo que vocês quiserem chamar, que tem muito dinheiro aqui dentro, malta. Tenho um talão, tanto dinheiro, tenho 2€, e uma moeda para pôr nos carrinhos do continente, visto que agora nem é preciso moeda para o carrinho, não é? Está aqui só, para fazer peso. Na outra parte, tenho mais cartões. Estes são os que eu uso, tipo, diariamente, estão a entender. O passe, eu já não uso diariamente, portanto, até o posso pôr aqui na coisa cor-de-rosa. Tenho o meu cartão de débito, tenho o meu cartão de cidadão, e tenho o meu cartão dos chames, que é o meu seguro de saúde. E ele está sempre aqui. São os cartões que eu mais uso, portanto, tem aqui. E querem sinceridade máxima, malta. Tenho que ter. Tenho que ter aqui dentro, porque, assim, uma pessoa com isto do Covid, nem sempre se aguenta sem um calmaço, não é? E pronto, isto eu não sei o que é. Já não me lembro. Também são comprimidos. É melhor tirá-los aqui, porque eu não os uso nem sei o que é. Ah, e tenho mais pensos rápidos aqui dentro. Realmente, e pronto, malta. Eu não tenho mais nada na minha carteira. É assim, não sei se vocês conseguem reparar que eu sou um bocado paranoica com a Bimba e Lola. Adoro a Bimba e Lola. Mas pronto, tenho aqui uma carta. Ah, isto é tudo no carro. É do seguro. Não me posso esquecer. E um lenço. Exato. E pronto. É assim que eu organizo a minha carteira. Está aqui tudo comigo. Olha, este álcool gel, eu aconselho, porque, assim, ele é muito prático. É assim, spray. Vocês guardam. Não precisam de estar a abrir nem a fechar tampas. Não é pegamento. Cheira bem. E, portanto, malta, eu sinto que este vídeo foi a coisa mais aleatória e mais à toa de sempre. Mas eu espero que vocês gostem, não é? Porque, assim, realmente a minha carteira não passa muito disto. Não passa disto sequer. É isto que eu tenho. E como toda a mulher, papéis desarrumados. Um centímetro. Vai para aqui. E é isto, não, então. É assim que eu tenho a minha carteira. Mesmo em tempos de faculdade, eu não levava muito mais. Levava depois só, tipo, as coisas na mão. E pronto. Este foi o haul da minha carteira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. digam-me aí nos comentários se querem ver mais tags. Querem que eu traga mais tags antigas. Deixem o vosso like. Subscrevam-me também ao canal. Sigam-me no Instagram. E hoje eu vou fazer um Reels. Eu acho que ficou bem giro. Não sei. Mas pronto. É isso, malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.